Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vai ser um gameplay do T-10 Na verdade é aí o Tier 9 Russo Heavy da linha do IS-7 Que vai estar sendo substituído pelo 257 na versão 9.22 O T-10 aí, ao meu ver, é um dos melhores heavies de assalto do Tier 9 Ele é um tanque que tem uma mobilidade muito bacana Ele tem 50 de top speed Tem um power weight bacana de 14.75 Quando estou dupado você pode pegar o canhão de 122mm já do Tier 10 Possuindo 2.238 de DPM Penetração bacana de 258 na sua munição AP E de 340 na sua munição HIIT Ou seja, suficiente para você furar qualquer tanque nesse jogo O T-10 é aí, conforme vocês viram O Titio já subiu no morro muito rápido É um tanque que tem uma mobilidade excepcional E justamente por isso foi achado aí Que ele não deveria permanecer na linha do IS-7 Tendo em vista que o IS-7 é um tanque com uma blindagem muito bacana E o T-10 ele vai pecar aí na sua blindagem frontal Não significa que ele não tenha uma blindagem bacana A blindagem frontal dele é que não é legal Mas a lateral do T-10 Então tem que você conseguir fazer um sidescrape com ele muito bom Um reverse sidescrape melhor ainda Ele tem uma blindagenzinha bem troll na sua lateral E contra alguns Tier 7s que você cai em partida do Tier 7 e Tier 8 Você pode utilizar aí bastante folga nesse seu reverse Que você vai estar bem tranquilo Eu caí aqui nessa partidinha do Tier 10 Já tomei posição no morro junto com os outros tanques que estavam por aqui E como de costume ficam ali aqueles tanks todos presos por aí E pra minha enorme surpresa Olha quem apareceu aqui O Ni E se você olhar aí como tá esse mapa É realmente uma loucura Você vê aí que os players praticamente abandonaram a linha ABC Ou seja, deixaram o nosso cap todo disposto aí pro inimigo Então aquela linha ali do fundo que geralmente vão os médios É... vai ser tomada e a nossa base vai ficar com problema Quando acontece isso o que você tem que fazer é tá puxando o mais rápido possível E é justamente isso que Titio tenta fazer Já puxei logo munição hit Então já sei que eu vou conseguir causar algum damage em alguém E o primeiro da lista aí vai ser esse Type 4 Que tem um canhãozão bacana Que todo mundo já conhece Enquanto eu vou causando damage Vou ganhando também assistência É... uma coisa bacana dos canhões russos de 122mm É justamente o fato de você conseguir Dar overmatch nessas TDs Essas 103 terríveis Lembrando que você tem que estar atirando aí com a munição AP do T10 Pra você conseguir estar dando overmatch Porque o hit não dá overmatch Lembrando aí vocês que hit, hash ou no caso AHE Você não vai estar conseguindo dar overmatch Eu passei pela linha do IS-7 Passei pelo T10 Consegui pegar a terceira marca dele Depois de muito sacrifício E... agora Continuei jogando com ele aí É lógico Pra poder juntar a XP Pra estar utilizando o tanque Que vai estar seguindo essa mini linha Que vai estar existindo do T10 Eu separei aqui a imagenzinha pra vocês Pra vocês poderem estar dando uma olhada O que vai realmente ocorrer com a linha do... E essa imagem está disponível no site Ela vai estar explicando perfeitamente aí O que vai acontecer com seus tripulantes O que vai acontecer com o T10 E o que vai acontecer com a XP Que está no tanque Então dá uma visitada no site Ou então dá um pause Que você vai conseguir saber exatamente o que está acontecendo Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Pra explicar pra vocês os meus planos pro canal Eu vou estar procurando fazer vídeos mais curtos Que dêem menos trabalho de edição Que trazem mais conteúdo Vou estar focando um pouco menos nos detalhes do tanque A não ser aqueles tanques que ainda não foram lançados Conforme foi aí com o Even 90 Que recentemente Titio adicionou ao canal Então vocês podem esperar aí Em 2018 o Titio trazendo vídeos um pouco mais dinâmicos Mais curtos E que tragam mais informação importante aí pra vocês E assim eu consegui trazer um maior número de vídeos E conseguir cada vez mais estar trazendo um conteúdo diversificado aí pro canal Essa partidinha foi bacana porque foi uma pegada só A gente deu muita sorte do time deles também ter vindo diretamente aqui pro corredor dos pesados Houve basicamente um abandono mesmo daquelas linhas do norte ali A, B e C conforme o Titio falou E a gente conseguiu aí combater todo mundo Consegui fazer bastante damage Consegui fazer bastante damage de esporte Isso aí é garantia de você estar conseguindo fazer uma boa partida Consegui fazer uma boa XP E Titio conseguiu aí muito bem fazer isso E cara, quando você cai um tanque do tier 9 Principalmente um pesado Que você tem aí a munição suficiente pra estar brigando com qualquer super heavy Qualquer tier 10 aí pesadão Seja type, seja maus, seja e-100, seja jagona Qualquer um desses tanques que você precise de ter mais de 300 de penetração Tu vê Titio ainda tá utilizando a hit aqui Sem necessidade alguma No calor da partida Muitas vezes eu esqueço de estar alternando as munições Bom, fiz aqui um pelotão com o moleque piranha Jogou essa partida No começo dessa partida Fez uma brincadeira comigo E no final a gente conseguiu um excelente resultado Vamos garantir aí O Brothers in Arms Tio fez 6 kills Ele acabou de completar mais a sua quarta kill E o gamezinho já vai chegando ao final Mas foi um game excelente Demais pessoal Eu espero estar trazendo novos vídeos Principalmente do 257 Que vai estar substituindo aí o T10 Espero estar trazendo aí também a nova linha No caso do 705, 705A Que vai estar chegando junto a 922 Então aguarda que com certeza Titio vai estar trazendo isso aí pra vocês Enquanto isso Podem acompanhar aí a tela de score Titio Black fica por aqui Se curtir o vídeo Não esqueça de deixar seu like no final Um abraço pra vocês E até mais pessoal E até mais pessoal Tchau Tchau Obrigado.